Estou a acabar a licenciatura em Comunicação e Multimédia. Os meus planos para o futuro, agora, num curto espaço de tempo, era arranjar trabalho, principalmente na minha área, ou design ou audiovisual, que são as minhas áreas de preferência. Como está um bocado complicado, hoje em dia, arranjar trabalho no que é que seja, eu penso, pondero em ir para fora do país, se realmente não tiver escolha. Se não, se não arranjar trabalho nem cá nem lá, portanto vou-me tentar dedicar a alguns projetos que consigo arranjar como freelancer, mas nunca substituio um trabalho.